Bom, 9 horas 29 minutos, vamos falar de economia agora, junho agora de 2022, mês retrasado, o volume de serviços aqui no Brasil cresceu 0,7% na comparação com o mês anterior, mês de maio. Esses dados foram divulgados pelo IBGE agora há pouco. No acumulado do ano, o indicador teve uma alta de 8,8%. Trazemos os números, quem vai trazer a análise é a Priscila Yasbeck, que nos ajuda a entender o porquê desse crescimento, né, Pri? E o que isso indica para o nosso cenário de curto e médio prazo? Bom dia. Bom dia, Stephanie, bom dia, Colombo, bom dia a todos que nos acompanham. Ontem, então, saíram os dados de varejo, uma queda de 1,4% acima do 1% esperado e hoje, então, os dados de serviço que vêm ligeiramente melhor do que as expectativas. A expectativa era de uma alta de 0,5%. Veio, então, esse resultado de uma alta de 0,7% no mês de junho. Ainda assim, uma desaceleração em relação ao mês anterior. A gente vai ver na tela uma trajetória, então, do setor de serviço nos últimos meses. Em 12 meses, na verdade, a gente está sem a tela, mas vou trazer aqui a informação. Então, em 12 meses, o setor acumula uma alta de 10,5%. Teve uma boa recuperação depois da pandemia, mas agora dá alguns sinais de desaceleração. Vou falar primeiro das atividades e depois vou explicar o que significa, então, esse resultado do setor de serviços. Das cinco atividades pesquisadas pelo IBGE, quatro registraram crescimento. O setor de transportes foi o grande destaque, subiu 0,6% e está acima do patamar pré-pandemia em 17%, quase 17%. Primeiro, esse setor foi beneficiado pelo transporte de mercadorias online, quando houve o fechamento das atividades, as restrições maiores causadas por causa da pandemia. Continuou ganhando tração desse mercado online e, mais recentemente, além do transporte de cargas, o setor vem sendo beneficiado pelo transporte de passageiros com a reabertura total da economia. Um outro segmento também que foi beneficiado dentro do setor de serviços foi o segmento de serviços profissionais, que foi puxado pela realização de feiras e eventos que estão voltando com força, voltaram com força no mês de junho, subiram 0,7%. E aí teve também os serviços das famílias, que é um segmento importantíssimo para esse setor, representa restaurantes, salão de beleza, bares, que subiu alta de 0,6%, mas ainda é o único segmento que está abaixo do patamar pré-pandemia. Claro, o orçamento das famílias foi muito afetado por aumento da inflação e também por queda de rendimento. Estava conversando com o Lucas Saqueto, que é economista da Gol Associados, ele fez a seguinte leitura sobre esses dados, também sobre algumas atividades. Falou que o transporte terrestre, o transporte de cargas, ele deve ser, de passageiros, deve ser beneficiado com as medidas de redução dos combustíveis, mas esse efeito deve aparecer mais a partir do mês de julho, que é quando as medidas entraram em vigor de forma completa. Em junho, ainda não afetaram tanto o resultado, esse resultado do setor de serviços aparece em junho, ainda que esse setor já tenha, esse segmento já tenha ido bem no mês de junho, mas deve ganhar mais tração a partir de julho. Ele também falou sobre o destaque negativo, que foi o setor de transporte. O setor de transporte caiu quase 10% no mês, é um setor que está sendo fortemente afetado, afetado porque querosene de aviação não teve os mesmos benefícios que os outros combustíveis, está afetando os custos das empresas aéreas, também houve uma retomada da demanda com o dólar ainda num patamar alto, então o setor está ali numa tempestade negativa de fatores que está fazendo com que a sua atividade seja reduzida. E aí, de forma geral, trazendo uma análise mais geral sobre o setor, o que ele diz é que, de certa forma, esses dados de junho que estão aparecendo agora são dados que estão olhando para o retrovisor, porque a situação da economia já é outra, justamente por causa dessas medidas todas que estão sendo tomadas pelo governo e que devem trazer um incentivo a mais para os setores daqui para frente. Ainda assim, há desafios aí no meio do caminho, inflação batendo, juros altos, inclusive a inflação de alimentos, que é algo muito específico também, que prejudica muito o setor de serviços por causa dos restaurantes.